Pessoal, essa é a forma de eu prender a caixaria, ó. Eu prendo a caixaria aqui da forma mais fácil que a gente tem hoje, ó. Isso facilitou, pessoal, essa invenção foi uma invenção genial mesmo. Ó, eu já travo ela, ela já vai ficar na espessura, na largura de 15 centímetros e ao mesmo tempo, também ela já não abre. Ó, ela não fecha, entendeu? Nem pra lá, nem pra cá. Ela também não abre, ó. Eu tô colocando a cada 40 centímetros. Começou a chover. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa... A cada 40, vai um embaixo, um em cima. Ó, ó. Não tem mais aquela bagaceira de madeira. Muito pelo contrário, ó. Falta mais uma aqui só. Ó. Tá travado, ó. Depois a gente só vai amarrar a ferragem. Colocando a ferragem no... No centro da viga. Eu vou dar... Pegar aqui, vou mostrar pra vocês a nossa viga. E é onde a gente usou aí a... O grão pra gente fazer o fechamento. Aqui, pessoal. A ferragem, ela é colocada assim, ó. Do jeito que você está vendo aqui, ó. Essa é a forma de fazer o engastamento. Ferragem maior recebe o peso dessa ferragem aqui. Os pilares. A gente já passou as... Olha aí, ó. Ferragem é assim, ó. Entendeu? Desse jeito aqui, ó. Esse é a forma de a gente fazer o engastamento da ferragem. Mesma coisa ali, ó. O engastamento da ferragem sempre assim. Olha lá. A mesma coisa, ó. Ferragem aqui também. Tá? Ali também, ó. Sempre assim, ó. Ok? E aqui são os pilares com três ferros de cada lado. São seis ferros. Nós vamos fazer a emenda aí. Aí nós aqui, nós estamos nos pilares. Nós estamos nos pilares de seis. Seis ferros de cinco, dezesseis, oito milímetros. Esses pilares aqui terão seis metros de altura. Porque aqui nós vamos ter o pé direito de quatro metros e meio. Mais a laje, mais a platibanda. Aqui a mesma coisa, pessoal. Olha aí, ó. Pilar, ó. A mesma coisa aqui, ó. Bem centralizado dentro da caixa. Aqui nós vamos ter um pilar decorativo. Então esse é o pilar da obra. E esses dois são pilar decorativo. Esse é o pilar da nossa obra. Já aqueles outros dois ali são um pilar decorativo, pessoal. Ok? Aqui na lateral, nós temos também cada pilar com seis ferros de oito milímetros. E aqui é o último pilar que a gente tem com oito milímetros. Ok? Oito milímetros. Depois, pra lá, são tudo pilar. Já com quatro ferros de oito milímetros. Então, ó. Forma de fazer o engastamento. O que a gente falta agora aqui nessa parte é só travar a parte de cima. Que a gente faz a caixaria, como você já tem visto aí nos vídeos anteriores. Faz a caixaria. Depois a gente vem travando, igual foi travado aqui, ó. Nós vamos ainda levantar essa parte aqui, ó. Pôr no nível. Que ela tá mais baixa. Vamos levantar ela. E ali, ó. A gente já travou tudo, ó. Ó. Travou tudo. Ok? E aí, ó. A gente vai amarrando. A gente coloca sempre o estrivo na parte de cima pra poder acertar os nossos pilares. Pra que o pilar não fique fechado. Depois a gente não consegue emendar bem o pilar. Então, nesse caso, a gente já coloca o estrivo nele. Depois que a gente coloca a Ferrari. A gente vem aqui, ó. Tá fechado, ó. Se eu concreto ele desse jeito, ó. Não vai ficar legal depois. Então, a gente já coloca os estribos. Abre ele tudo certinho. Pra poder aceitar o pilar. Pra que ele fique assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Pra receber o próximo pilar. Todos os pilares aí, ó. Tem mais de 50 centímetros de ferro pra emendar. Tá chovendo bastante já. Mas a gente já tá quase acabando. Só tá faltando essa. E aquele pedaço ali. Mas a gente vai parar, pessoal. Porque a chuva engrossou aqui, ó. Tá? Chuva engrossou pra caramba. Não vai ter jeito. De continuar, não. Tá lá, ó. Pessoal, nós vamos parar. Mas aqui, ó. Já foi colocada a ferragem aqui dentro. Ó. Ferragem foi colocada aqui dentro. Aqui ainda tá sem ferragem. Olha aí, ó. Tá sem ferragem. Então a gente faz a caixa. Do jeito que tá aqui, ó. Essa caixa. Aí agora a gente começa a colocar a ferragem dentro. Pode ver, ó. Bem centralizado. A ferragem. Dá falta a ferragem agora aqui. A ferragem dos pilares já tá tudo. Porque saiu da broca. Né? E do bloco coroamento. Aqui a gente coloca do lado. E vamos colocar essa ferragem aqui, ó. Tá vendo? Debaixo de chuva. Mas a gente vai parar. Ok? Galera, depois eu mostro tudo prontinho pra vocês no próximo vídeo. A nossa viga baldrame. Vou mostrar também a concretagem. Já se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like aí pra ajudar o canal, pessoal. Faz um comentário. O que você acha dessa forma de trabalho. Um abraço. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma